Você já imaginou fazer um censo das árvores de todo o território brasileiro? O inventário florestal nacional já está sendo feito e agora mais recursos estão à disposição da iniciativa. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Agora vão ser investidos 65 milhões de reais no inventário florestal nacional na Amazônia. E esses recursos vêm do Fundo Amazônia. Quem nos dá mais detalhes é Gilberto Freitas, diretor de informações florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite, Gilberto. Bom, qual a importância desse aporte de recursos para tornar possível esse levantamento? Olha, esse recurso é muito importante para o inventário florestal nacional, que é uma iniciativa do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, para gerar informações sobre os nossos recursos florestais. Com esse aporte de recursos, será possível implementar, finalmente, o inventário florestal em escala nacional, uma vez que o bioma Amazônia, ele representa quase a metade do nosso território. E que tipo de informações esse inventário vai coletar por amostragem? Até o nível de degradação das florestas? Serão levantadas informações de campo, então será possível ver a floresta por dentro. Nós poderemos ter informações sobre as espécies que estão na floresta, como elas estão distribuídas, como estão as florestas em processo de regeneração após o desmatamento, a qualidade dos solos que estão sob a floresta. Enfim, uma gama de informações que vão servir para a formulação de políticas públicas na área ambiental. E qual a dimensão dessas amostras? Vão ser quantos pontos amostrais? O inventário florestal nacional, ele é baseado numa grade nacional de pontos que ficam distantes 20 quilômetros entre si. Então, na prática, a cada 20 quilômetros, uma equipe de campo vai aonde esse ponto estiver e vai coletar informações sobre a vegetação. Além dessas informações sobre as florestas, sobre as árvores, será possível também coletar informações sobre o ambiente local, de modo que a gente possa ter uma fotografia de como essas florestas estão se desenvolvendo, como elas estão sendo utilizadas também pelas populações locais em todo o território nacional. E na Amazônia, isso será uma informação muito relevante, porque a relação entre a população e os recursos florestais é muito sabida, mas pouco conhecida em termos de dados, de informações, de como os recursos florestais são utilizados. O nosso inventário florestal do Brasil, ele coletará informações, então, da vegetação, das florestas, mas também das populações que usam essas florestas. Obrigada pelas informações ao vivo. Vamos aguardar, então, o resultado desse inventário para conhecer melhor e mais de perto as florestas do país.